Meu nome é Sascuti, já sei que você me conhece O único do meu clã, que não passou no teste O teste da morte que meu próprio irmão criou Matou todos do meu clã e por pena me boupou Nunca vou entender, você vai ver Não vou ter pena de você até pagar pelo que fez Estou preparado com meu charim, não blindado nem oro Timaru vai escapar dessa vez Deidara, se prepara Quem tá no meu caminho, você vai se arrepender Sua arte é falsa, vou te mostrar o que é arte de verdade Quando o meu segundo nível aparecer Killer B, se eu sou mais forte que a 9, a 8 Não passa de uma piada, seu rap, som sem graça Vou te mostrar o que é talento de verdade Quando vê as chamas queimando a sua alma Amateraço que te inflama Sinta essa dor, vindo nessas chamas De novo, o Taga se tornar Nada em Konoha, vá me superar Um novo poder, um novo objetivo Naruto sai do meu caminho, você não é meu amigo Larga de ser termoso, você tem que aprender Não importa os seus esforços, eu nunca vou me render E Tati, agora é sua vez de sentir a dor Que eu senti, vou te mostrar O que eu aprendi, na dor, na escuridão Eu matei o meu irmão, depois que eu fui saber Que tudo que cê fez foi pra me proteger E Tati, Tati, nunca vou entender Por isso eu vou matar a todos que estão envolvidos Para todas as aldeias, eu omito nenhum perigo Matei Danzo, matei Orochimaru Sou o renegado, cumprindo o meu legado Com meu renegão supremo, não importa o inimigo Até Kaguya, sofreu comigo Ah, mas terá suki te inflama Sinta essa dor, vindo nessas chamas De novo, o Taga se tornar Nada em Konoha, vá me superar Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Sais que o Tira Yeah, 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 yeah Sais que o Tira Acho que a vingança vai cegar meus olhos Porque é meu legado, a maldição do ódio Acho que a vingança vai cegar meus olhos Porque é meu legado, a maldição do ódio Yeah, yeah, yeah É meu legado, a maldição do ódio A CIDADE NO BRASIL